Bem aqui na segunda edição do JB, um assunto sério, seríssimo, que nessa casa aqui, o morador daqui, João Bosco, ele afirma ter visto hoje um disco voador baixar. Então nós vamos aqui, ele está ali, está muito assustado, vocês vejam que ficou uma marca aqui, no chão, uma barca estranha, vocês podem ver que, olha que coisa estranha, diz ele que foi um OVNI que baixou aqui, deixou alguns hierogrifos, V, T, N, K, U, ninguém sabe o que é isso. Então, vocês vejam que há, olha, que coisa estranha, uma luz de fundo, então todo mundo aqui assustado, nós vamos ver se eu consigo... Isso aqui é um furo de reportagem, viu, um furo de reportagem do JB, nós vamos falar aqui com o proprietário da casa, João Bosco, que desafirma ter visto um OVNI baixar ali. João Bosco, eu queria que você falasse sobre... Aqui é do JB, a edição do JB, gostaria, ele não quer falar com nossa reportagem, mas nós vamos tentar assim mesmo. João Bosco, aqui é do JB, JB, crê. Eu não quero reportagem aqui não, vai embora. Eu queria falar com você sobre, sobre o disco voador que caiu aqui, João Bosco, que veio aqui, e você se manteve contato com eles. E quem foi que viu esse disco voador? Ele tá aqui, ó, vocês vejam, assistindo o jogo aqui do São Paulo, de Santos. Vocês vejam que é um furo, olha ali, dois gatos, deixa eu ver, dois gatos ali, ó, peraí, 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 pombinha, peraí, pombinha. Ó, dois gatos. Esses gatos podem estar com algum tipo de radiação, um gato preto, ó. Olha, tá vendo? Você vê que aqui tem tudo, tudo realmente. Então vamos aqui, você vê que o proprietário não quer. Ó, tem um bicho estranho ali, ó, outro bicho estranho ali, ó. Esse bicho estranho pode estar, pode ser... Olha, uma tartaruga. Ó, novamente, o... Agora, o que eu acho realmente muito estranho, e os nossos telespectadores, do ouvinte, internautas, que todo mundo disse que viu o disco voador. Mas, no entanto, você vê que não aparece prova de nada. É foto, é vídeo, mas cadê o bicho? Não aparece uma prova que a gente possa confirmar que existe realmente disco voador. E eu ainda acho que existe, sim, realmente existe o disco voador, que é aquele que a gente come, que é o ovo estrelado, que não existe. Gente, não existe disco voador. Eu contesto, ele não quer dar entrevista. Ele afirma que isso aqui é... foi um OVNI que baixou aqui. Tirem suas conclusões. É muito estranho, mas... eu acho que isso é uma farsa. Então, segunda edição, como o João Bosco vai falar com a gente, ele não quer falar, ele tá... ele não quer falar.